Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a parte 2 do nosso conteúdo buscando um M rapaziada Será que é possível? Vocês tem que continuar comigo aqui acreditando nesse projeto hein rapaziada Ó, nós fizemos aí no nosso último vídeo 1.102 né Então nosso primeiro gerenciamento né, quem lembra da nossa banca iniciou com a banca de 600 e alguma coisa A gente fechou mil, depois eu falei não, já vou buscar logo 100% dos mil então Aí a gente conseguiu fechar essa banca desse jeitinho aí Se você não viu, recomendo você assistir o primeiro vídeo Então vou abrir aqui o nosso gerenciamento pra vocês entenderem que No dia 1 a gente precisava de fazer 1.100 Então a nossa banca já é 1.100 aqui abaixo Hoje a gente precisa colocar a nossa banca pra 1.110 Ou seja, do jeito que ela tá aqui, eu preciso ganhar só 10 reais hoje Somente isso É só 10 reais hoje? Deixa eu ver não, na verdade, perdão tropa, eu preciso ganhar 110 reais hoje Vamos lá Buscando gerenciamento de 10%, tá Vamos ver como é que tá a mesa, vamos sentir a mesa Deixa eu ver Tá faltando um terminalzinho 4 aqui, eu vou tentar buscar ele aqui agora, logo de entrada Pra nós ver se nós pega ele, ó Um vizinho pra cada lado, 4, 14, 84 e 24 Proteçãozinha no zero Entrei com praticamente 50% do que eu preciso fazer Se eu ver que tá ruim aqui o negócio aqui, eu vou fazer análise de dúzia, né rapaziada Pra gente seguir um gerenciamento e quando a gente conseguir levantar a banca um pouco maior A gente consegue fazer mais umas entradas na mesa, a gente consegue fazer mais umas entradas na mesa 14, 14, tá Agora nada desse número, tá Deixa eu ver o histórico aqui Vou repetir Vou repetir, vou dobrar e vou me proteger no terminal 6, tá Ó, aí é o que eu estou dizendo A gente estava com uma banca de 1.100 Já estou descendo a banca Não é interessante uma alavancagem e tal Porque eu já perdi os 10% e os 10% ele é assim Só que eu já sou um jogador que eu sempre vou tentar fechar a meta do meu vídeo pelo conteúdo Porque imagine que eu vou ficar abrindo um vídeo que dá 2 minutos Ah, alavanquei, não, agora quebrou Não, alavanquei, não, agora quebrou Ó, tropa, ela foi lá, mano, no meu terminal 4 e voltou pro 3 Isso aqui não foi interessante Pra mim não foi interessante esse jogo que a roleta fez Tá Aqui atrás ela faz repetição de 12 a 1 12 a 1 Ok Vamos esperar um pouquinho então, né Vamos esperar um pouquinho Ó, fiz 3 entradas, 4 entradas, não sei As 4 eu tomei red Imagine que eu vá fechar um vídeo agora Pô, 4 minutos, não deu certo, vamos pro próximo Aí os vídeos vão ficar pequenos, sem informação E a gente vai tentar ficar um pouquinho mais de tempo aqui Pra no final, independente, fechar ele na meta Ó, a 12 a 1 se repetiu E ela se repetiu aqui de novo Ó, a 12 aqui atrás, ela se repetiu, ó 4, 11 e 11, ó 4, 11 e 11 Se repetiu E quando teve uma repetição Aqui atrás de números Essa repetição veio de um terminal 4 Que era o nosso alvo, olha 4, 14, 4, 34 Que eu não vou fazer a jogada Depois ele trouxe um terminal 0 Pode ser que agora Esse terminal 0 aqui pode vir pra mesa Ó, teve 3 repetição de número 1 aqui De terminal 1, 11 11 e 31 3 terminal Vamos aguardar Vamos tranquilinho A meta é fechar o vídeo com 1210 1210 é o nosso alvo desse jogo O nosso 4 ainda não veio Veio o risinho dele ali, né Esse 9 aí Tá próximo do 14 Mas ainda não é o nosso alvo Vamos esperar Nossa, agora dá pro 4 agora Será? Vamos ver 86 Deixa eu ser no camuflado do 4 Vamos ver Quando tem um grupinho feminino É coisa minha Coisa minha Mas particularmente Eu gosto assim Vamos esperar Sem pressa Enquanto isso rapaziada Vai se inscreve no canal Deixa like aí E bora Vamos ver Vamos ver Segurou no Tá muito aquela região ali Muito aquele lado ali 3, 3, 28 Tudo daquele lado Tudo ali Tudo nessa região aqui Tudo aqui Caindo aqui Aí a região ausente Fica sendo essa aqui Tá vendo? Agora o nosso 4, né Até que enfim O nosso 4 Pode chegar pra mesa Que agora Até que enfim O nosso 4 Até que enfim Tropa Paga na cabeça Desse 4 aí Tropa 4, 14, 24, 34 Na cara Não pode bater Nas moedas de 5 reais aí Mano Que aí nós toma red Vai Mas segura no 4 aí Pra nós Segura no 4 Pra nós Olha Do lado Rapaziada Do lado Mas tá bom Que a gente pegou um green E a gente tem aqui Rapaziada 3 gatilhos Pra poder pegar o terminal 4 Vou Vou refazer a minha jogada Só que agora De maneira estratégica Ó 4, 54 14 E 24 Toma aqui E vocês vão comentar Aqui abaixo Porque o brabo Está fazendo Análise Pra terminal 4 A partir desses 3 últimos números Ó Beleza Aparentemente Parece que o prato Começou a diminuir A sua rotação O cara ainda Se mantém Jogando a bolinha Forte Tudo isso Que a gente tem Que se orientar Mas o 4 É palco Segura esse 4 Pra mim aí Minha vida Segura Segura Opa Do ladinho Outro green Mas do ladinho Tá bom Tá bom Tá bom Eu entrei com quanto 145 Tá bom Tá bom Ah Vamos lá Vamos lá 5 Vem de um 4 Que traz um 27 5 Traz um 32 31 Vem de um Traz um 16 Que vem de um 19 E 28 Vem de um 24 Vamos repetir A nossa jogada Vamos repetir Tropa Tem que analisar Tem que acreditar No jogo Entrada de 290 Batendo A gente pega 360 Se bater no alvo A gente pega Um lucro maior Vamos que vamos Vamos lá Apaga pra nós Nesse terminal 4 A meta desse vídeo É 1210 Tropa 1210 Segurou Segurou Tá bom O 2 eu pego Mas ele ficou ali Ele ficou ali Ele ficou ali Ó Tá bom Pelo menos Nós voltamos A nossa banca A mil Só Que eu ainda Acredito muito Nesse 4 Tô acreditando Muito nesse 4 E a gente vai Buscar ele A gente vai Pegar esse 4 Entanto Se a gente Tomar esse RL A gente vai desistir Do 4 Mas o 4 A gente se mantém Buscando ele E a gente pode Fazer uma alavancagem Também Seguindo 12 Né tropa Porque Pode dar 12 A 1 aqui Porque ó 3 repetição De 12 a 1 Segunda repetição Já E se ela vier Para 12 a 1 Seria interessante Pagar pra nós O 4 A gente tá esperando Grunou Opa Zerito Zerito Proteção Excelente Zerito 22 Ah Ok Tropa Ainda não entregou Pra nós O 4 E se ela fazer Uma crescente Uma crescente De 0 2 A gente Precisamos Buscar o 4 Então vou fazer Minha jogada Agora Pronto Vou repetir A minha jogada E tem probabilidade De a gente Então conseguir Pegar esse 4 Vai minha vida Apaga esse 4 Pra mim Apaga esse 4 Pra mim Esse vídeo Essa série É muito importante Pra mim Nossa Fechar Ela vai ser Segura Segura Passei Passei da minha Meta Tropa Passei da minha Meta Rapaziada Tá lá Tropa Toma Rapaziada Muito obrigado Muito obrigado Então eu Alavanquei O meu vídeo Deixa eu ver Pra quanto tempo Tá Vamos lá Onde é que eu estaria Aqui com a banca De mil e pouco Mano Deixa eu abrir Um pouco mais Aqui Deixa eu só puxar Pra cá Pra vocês entenderem Então tá No dia de hoje Dia 2 Eu deveria fechar Minha banca Em 1210 Tá Era o dia de hoje A gente tá fechando A nossa banca Em mil Deixa eu ver aqui 1880 Onde é que tá Nossa banca Então de 1800 Tá aqui Ó Então Vai ser essa aqui Deixa eu ver Tá dando 100 reais A mais ainda Deixa eu ver aqui 948 Ele estaria andando 10 dias Da minha banca Praticamente Mano Eu não vou Colocar aqui 1800 aqui Pra como se Se eu tivesse iniciando Né rapaziada Então eu tenho que Manter aqui Eu vou ter que Ignorar um valor Pra eu chegar Até um ponto Certo aqui Quer ver Ó Então vai o seguinte Chega Uma série surreal E a gente vai Pô Fazendo esse bagulho Acontecer Dando tudo certinho Mano Vai ser uma grande Conquista pra mim Né Relacionada a gerenciamento Porque eu já alavanquei Bancas maiores Assim também Até chegar um milha Mas assim Quebrado né Quebradinho Ah fez tanto Vou deixar Fez mais tanto E agora É um negócio Mais pessoal De um M Pra um Perdão De um K Pra um M E se a gente Bater isso aí Tropa A gente também Tem que fechar Um milhão de inscritos No canal Forte abraço Rapaziada É um milhão de inscritos É um milhão de inscritos E aí É um milhão de inscritos